Música Xupiuda Xuxagotu Anori Spati Eixo Mãe Xuxagotu Anori Spati Eixo Mãe Xuxagotu Anori Spati Eixo Mãe E agora, nós vamos conhecer nossos quartos de ruta que não sabemos. A questão do isso é importante no Brasil. É porque o país no país não conhece os personagens que fazem na época de 2008. Muito obrigado. O que é o que é o que é? E aí, o que é isso? Mas ainda não estava bem, não estava no final. Mas ainda não estava em relação, não estava em relação, não estava em relação. Desse que a gente estava em relação. Isso foi em relação. E também o Governador da Comunidade, ele disse que ele estava novos ou não. Ele disse que ele estava nos representando o governo. Ele disse que ele estava novos ou novos. O que é que nós conhecemos, é que nós conhecemos que eles estão fazendo isso, mas o que é que nós conhecemos, é que nós conhecemos que nós conhecemos. E aí, eu acho que a gente não sabe o que a gente não sabe o que a gente sabe. Mestre, você decidiu, você decidiu isso. Ele é um wil receber o trabalho de 1 mil com 2 mil com 1 mil com 2 mil com 1 mil com 2 mil com 2 mil com 1 mil com 2 mil com 2 mil cozinha, então isso vai ser mais forte. Ele é o que eu vou pôr em? Esse caso é o que eu acho. Cotinho já está aqui. Obrigado por falar. O que ele falou que ele esta na vez abdulila o qual é? A gente queria se derrubar todas asrias. O que é ação do que está acontecendo? Como é que está acontecendo? Como eu falo, o que é que o que está acontecendo? É que o Interpol foi realizado a red notice. E o que o que está acontecendo com os vizos, eles estão fazendo isso, mas não é o que está acontecendo. e aí... o momento, que o mundo, o mundo, cria-cria-cria-cria, ainda assim tudo, a norma serenita-cria-cria, o mistério da estrada, oえて憑 que as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas que estão fazendo, as pessoas são presentes, já são presentes que estão fechados, O que eles estão fazendo uma coisa que não está fazendo um tipo de trabalho. Os filhos que estão fazendo uma coisa que está em termos daquia. Eles falam que eles estão fazendo isso e tem um lugar certo e então por isso o que a gente está com o interpolo. 90-80 januar, Rệ notic. Red Notice これは dettuma serenayata que isso 늦ou porque a uma mudança não é uma mudança a cooperativa ou seja, o uso da Wget que o uso de cette mudança que você não precisa é isso é isso é isso ou seja, podemos saber É isso que vocês acham que tem uma pergunta? A pergunta, a pergunta é que vocês acham que tem uma pergunta? Mas não estão me achando. A pergunta é a pergunta é a pergunta? Como dizem que a gente fala? Porque não há nada, porque se o conhecimento é bem, Quando a gente chega com a gente e um problema, se não lhe o problema, o que ele não se pode? Não há problema. Como é isso? Como é isso? Como é isso? Quando eu falo, eu digo que a gente não vai te dar um problema. Quando ele não fazia o problema, ele não dá para todos eles. Obrigado. Então, ele deveria deporte? Não, primeiro, ele deveria falar sobre isso. Então, ele deveria ter que após o professor, quando ele deveria deporte a Bangladesh, ele deveria deporte. Deporte, é a propriação. Deporte e a propriação. A propriação, mas ele deveria deporte. Ele deveria deporte. Sim, isso é um movimento que não faz parte. Ou seja, o povo tem um movimento que não faz parte da criação. Como o povo não faz parte, o povo não faz parte da criação. Não faz parte da criação. Como é que se está jale casando, depois se for deporte. Deporte da criação. Deporte da criação. E para que essa criação. Você está fazendo o povo não, que não há a criação. That way, as I said, had a Bachelor's Chief de S disciplina. The senhor disse que as a Η stickigos do so, Havijan do so. Segretti, eu já era grande, O que eu disse para os principais que, mas eu não sabia que o queно comemos, eu disse que no mundo mais antes, O que é isso? Eu sempre falo um E aí, o que é isso? O que é isso? Então,emu, aqui nos conhece, matemática, após a gente tem uma boa ação e as pessoas que há aqui, a gente tem que investe, e não me importe, é um problema. Então, a pessoa não conseguiu. Então, a gente já conhece que há 3,000 pessoas, mas não há mais. Então, todos os veículos... Nosso time de momento, eu tenho que dizer, que hoje eu vou mostrar que este caso, ou seja, o caso está em 34 anos atrás. Ele tem 32 anos atrás e 2 anos atrás apresentou 164 anos atrás. E 164 ano passado, o banco está em 2 anos atrás, a Bank Bank 2 anos atrás, Eu sou o presidente do governo, meu nome é Raruj. Nós lhes憂çamos com a gente, nós lhes vejamos sempre. Se a 1 no 1 no 1, o 1 no 1 no 2 no 1 é e o que haviam com essa uma situação certa, que é a sua participação e só ele acontece o seu pogôo Aarme a ouvida, como ele falou pelo P.K.Haldani. O poder de um ano passado é um ano passado, um ano passado, É que o país tem cerca de milagros a soldados e milagros, e também tem a terra de milagros, e também tem um marvio de milagros. E aí nós sabemos que um milagros é um milagros, e a gente tem um milagros, e também tem um milagros. Sim, agora que o milagros tem um milagros, eles tem um milagros, e aí ele tem um milagros. Então, a partir da nossa história, a gente tem um milagros. Então, a gente tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. e aí todos os humanos estão se torcendo a sua vida. Então, eles estão chegando a sua vida. Eu estou sempre fazendo isso. Eu estou falando isso, mas eu estou falando isso. Eu estou falando isso, porque eu estou falando isso, isso é muito bom. Não é ouro, não é? Não, não, Innspector. por um dia que ele foi um humano, que ele teve uma pessoa que assumiu o nicho em um poder um profundo. E aí, o que é isso? e aí não há como a 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 E aí